E aí família, tudo verde com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a contratação do Palmeiras aí, será que agora vai, tá? Não é o Rony, então fiquem comigo aí no vídeo e sou super animada aí com esse nome que apareceu. E também vou falar sobre as possíveis surpresas aí do jogo de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer, gente, gratidão é a palavra que eu tenho agora aqui nesse momento pra falar pra vocês. É o que eu estou sentindo, na verdade, é gratidão. É um muito obrigado por vocês que ajudaram na vaquinha do canal. Nós chegamos a 96% atingido, sabe? Eu não teria palavras nesse mundo pra agradecer. A cada um que ajudou de alguma maneira, a cada um que mesmo não podendo ajudar, mandou energias positivas pra que eu pudesse chegar no valor. Então eu vou conseguir a câmera agora. Demora 14 dias pro site da vaquinha liberar o dinheiro. Aí eu vou atrás da câmera e gravo tudinho aqui pra vocês, vou mostrar a câmera nova. Estou super empolgada. Já ganhei o presente antecipado aí, que vocês sabem que sexta-feira agora é meu aniversário. Gente, obrigada mesmo. Eu fiquei até emocionada quando eu vi, sabe? Eu não... Nossa, eu não tô nem acreditando. De todo o meu coração. O que eu posso prometer pra vocês é que eu sempre vou estar aqui presente, tentando trazer o melhor conteúdo, tentando fazer da melhor forma, tentando entender vocês, conversando com vocês. E tudo bem que vocês, às vezes, não concordam com as coisas que eu falo, mas não tem problema. Eu acho que aqui é um canal que a gente pode... Tem democracia, que é um canal que a gente pode discordar, mas sempre comentando respeitosamente e eu sempre respeitando vocês, tá bom? Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Gente, eu tô falando de coração mesmo. Que Deus abençoe e que cada um que ajudou um pouquinho, que Deus dê em dobro pra todos vocês, tá bom? Então, você que tá aqui no canal e não é inscrito ainda, se inscreva. Falta 100 inscritos aí pra gente chegar a 90k também, que eu falei que eu queria também esse presente aí até sexta-feira, né? E deixa aquele gostei, se vocês gostaram do vídeo. Lembrando de ativar o sininho da notificação, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. E hoje tem pós-jogo, hein, gente? Então, já fiquem ligados. Acabou o jogo, bora. Corre pro canal da Alma Palestina, que tem pós-jogo aqui. Eu gosto de ler o comentário de vocês. Então, chega de enrolação, solta a vinheta e bora para as notícias do Verdão de hoje. E bora começar falando um pouquinho sobre o jogo de hoje aí, o que o Luxemburgo está planejando pra esse jogo aí no Paquembu, né? Gente, eu ganhei já outro presente também de aniversário. Dá pra vocês verem aqui? Olha o tamanho da cratera que apareceu no meu rosto, gente. Nem maquiagem cobre. Ai, Deus, fazer o quê, né? Deve ser um presente de aniversário adiantado também. Essas coisas acontecem. Se é a idade, gente, 26 anos, eu acho que eu tô ficando velha já, né? Então, tá. Vou falar aqui da possível escalação do Palmeiras. Por quê? Teremos surpresas. Algumas línguas dizem que o Luxemburgo está poupando pra descansar, tá? E aí eu vou ficar pé da vida se isso for verdade. Eu acho que é mentira. Que ele está tentando fazer esse revezamento pra testar os outros meninos. E isso é normal. Até porque eles voltaram de férias agora e não faz sentido nenhum poupar os jogadores. Concordam comigo, né, gente? Que eu bati nessa tecla aqui o ano passado todinha. Vivia me descabelando aqui quando o Palmeiras queria fazer essa rodagem de elenco pra descansar o jogador. Agora, se ele está testando os jogadores, concordo plenamente. Inclusive, teremos a surpresa aí do Luan na zaga, o Zé Rafael junto com o Ramires. E na frente, o Scarpa, Verão e o Willian. Então, essa pode ser a possível escalação do Luxemburgo. A possível porque esse time aqui treinou como titulares aí no centro de treinamento do Palmeiras, tá bom? Então, pode ser que isso aconteça. Pode ser que ele está fazendo isso. É um jogo mais tranquilo em casa. Então, ele está tentando testar essas peças pra ver se vai dar certo. Pra ver se ele vai poder utilizar durante a temporada. Então, se for isso, tá ok. Tem meu joinha. Agora, se for pra descansar jogador, aí a gente vai ter que brigar aqui em Vila Luxemburgo. Aí a gente vai... A gente vai ficar doida aqui de novo, tá? Pelo amor de meu Deus, não começa a poupar jogador pra descansar. Quem tem que descansar é o torcedor do Palmeiras que está com os cabelos brancos já. Principalmente pelo ano aí de 2019, né? Então, tá. Então, essa era a informação aí sobre a possível escalação do Palmeiras. Eu quero que vocês deixem aqui seguido do placar. E hoje, assim que acabar o jogo, corram aqui pro canal que tem o meu pós-jogo, tá? Vamos pra segunda informação que eu queria falar aqui com vocês, gente. Que vocês sabem que o Palmeiras tem um prazo agora até dia 31, sexta-feira, meu aniversário. Chega! Chega! Gente, eu sempre falo do aniversário porque eu gosto de fazer aniversário, sabe? É uma felicidade pra mim. Estou... Já consegui passar por mais um ano de vida. Tantas pessoas, né? Acontecem acidentes, acontecem tantas coisas nesse mundo de hoje. Então, cada vez que eu faço aniversário, eu me sinto feliz, abençoada por ter a oportunidade de estar fazendo mais um ano de vida. Então, por isso que eu fico falando. Não se incomodem, tá bom? Então, o Palmeiras tem até dia 31 agora para vender o Matheus Fernandes pro Barcelona. Se ele não vender, melou o negócio. Matheus Fernandes fica aí com a gente. Inclusive, eu falei em detalhes sobre isso ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista, que é muito importante. Eu também falei sobre o Nicola, mas eu falei sobre, especificamente, sobre o porquê que o Palmeiras não estava contratando ainda. Então, gente, não deixe de assistir o vídeo. Vou deixar aqui no card que o vídeo de ontem foi importante. Vocês sabem que depois que fecha a janela, o Palmeiras não pode mais vender atletas pro exterior. Eu vou colocar aqui no cantinho quais são os fechamentos das janelas aqui, respectivamente, quando fecha pra Europa, pra outros lugares, pra outros países. Então, vocês dão uma olhadinha aqui. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, vocês parem aí, dá um pausezinho na tela, faz um print que aí vocês vão ver aqui. Eu não vou ler pra não ficar cansativo. Então, o Palmeiras tem até sexta-feira para vender o Matheus Fernandes para o Barcelona por 32 milhões de reais, se não se concretizar. Ele vai ficar com a gente. Não acho ruim, tá? Ele ficar. Porque é um jogador que eu falei de começo que eu não queria que vendesse, que é um jovem promissor. Mas, eu fico triste pela parte do financeiro, né? Estaremos perdendo 32 milhões, que já seria algo que daria pro Palmeiras implantar aí na compra de um jogador, que é o que eu vou falar agora, que o Palmeiras está interessadíssimo no Matias Vina. Gente, isso mesmo, gente. O lateral esquerdo do Nacional, tá bom? Então, tem grandes chances dele estar vindo. E por que eu falo grandes chances? Porque pode ser a primeira contratação. Porque a informação veio do Rafael Delmanto. Ele é um setorista, jornalista que tá lá dentro do Palmeiras e que sabe o que tá falando. Então, não é qualquer jornalista aí que tá especulando. Então, eu tenho... Ele tem credibilidade, eu acredito, nas coisas que ele fala. E ele falou, assim, que vai esquentar a partir do dia 31. Porque, como eu disse, a janela fecha, gente. Então, os clubes da Europa, que tem interesse, né? Nesse lateral esquerdo, não vai poder contratar mais. E aí, que o Palmeiras pode entrar forte. Inclusive, é um atleta que, assim, por tudo que ele significa, inclusive, ele foi o melhor lateral esquerdo, o melhor jogador, além de lateral esquerdo, o melhor jogador uruguaio. Então, além disso tudo, no site da Transfer, gente, ele está avaliado em 11,5 milhões de reais. E para um lateral esquerdo titular da seleção, melhor jogador, melhor lateral esquerdo, eu acho que tá de bom tamanho, né? Eu acho que seria um ótimo negócio para o Palmeiras, pensando do lado que a gente precisa urgentemente de um lateral esquerdo. A gente questionou isso muito ano passado, questionamos esse começo de temporada, até falei assim, ah, Palmeiras, esquece o Rony, prioriza aí para um lateral esquerdo. E se esse cara vir, gente, eu estou empolgada. Ele é um jogador rápido, um jogador novo de 22 anos. Ele ajuda tanto na defesa quanto no ataque. Tem um bom passe e é raçudo, gente. Que ele venha, que o Palmeiras consiga trazer esse jogador. Vou ficar animado se o Palmeiras conseguir trazer esse lateral. Eu acredito que vocês devem ter gostado também, vocês devem acompanhar. Vocês que gostam de assistir a seleção aí, devem ter acompanhado, já devem ter visto ele jogando. Então, deixa o comentário de vocês aqui sobre esse jogador, se vocês querem que ele venha, que o Palmeiras invista essa grana nele. E tomara que não vire mais uma novela, né? A gente fala que o Palmeiras está próximo de contratar e acaba virando aquela novela toda. Tudo no Palmeiras vira novela. Então, espero que isso se concretize e que eu possa falar aqui que ele vai ser o jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Deixe o like, deixe o comentário de vocês. Me sigam nas redes sociais, que está aqui embaixo também. Muito obrigada mais uma vez pela Vaquinha. Seja membro do canal também, que está aqui embaixo. Nossa, muita informação, né? Pra vocês. Mas é isso, gente. Eu queria trazer essas informações aqui pra vocês, pra deixar atualizadinho aí sobre as notícias do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Se vemos à noite aí no pós-jogo. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E avante, palestra! E avante, palestra! E avante, palestra! Obrigado.